Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto e no programa de hoje nós vamos falar sobre a violência no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 61.283 mortes violentas intencionais somente em 2016, número cerca de 25% maior do que os mortos nos conflitos da Síria. E de acordo com o Observatório para Direitos Humanos do país, a guerra registrou 49.700 mortes em 2016. Como entender a calamidade vivida em nosso país e as medidas emergenciais para conter o crescimento da violência? São temas que vamos abordar no programa de hoje. Para falar sobre a violência em nosso país, aqui no estúdio eu recebo o advogado e sociólogo Henrique Salma. Henrique, obrigado por ter vindo ao Diálogo Aberto de hoje. Obrigado pelo convite, Marcos, amigos da TV Nazaré. Sempre uma alegria renovada voltar à minha casa, que eu já assim considero. É um tema que a gente beira realmente a calamidade. Como você anunciou agora há pouco, os conflitos da guerra da Síria e os registros que nós temos pelo Observatório. As mortes registradas. Registradas, ainda tem aquelas que não são registradas. Nem aquelas que não são registradas, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a discutir. Para entender o problema, ou para tentar resolver o problema, ou amenizar, é preciso entender as raízes e aí começar a buscar algumas soluções. Eu queria que você pintasse um mosaico para a gente de como anda a segurança pública, né? Ou como anda a questão da violência no Brasil. Eu acredito que a gente nem possa, Marcos e amigos de casa, mais falar sobre segurança pública. Me parece mais pertinente nós falarmos sobre insegurança pública, que não é uma realidade exclusivamente do estado do Pará, mas é uma realidade nacional. Apenas para tomar como referência o que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Nós tivemos aí uma intervenção federal, nós tivemos uma troca de comando importante lá. E qual é o objetivo ali? Porque no caso do Rio de Janeiro, em especial, nós temos um problema sério, uma característica muito marcante, que é a presença do tráfico de entorpecentes. São grupos muito bem articulados, que dominam não só a periferia, mas as comunidades do Rio de Janeiro e passam a comandar as ações. E é interessante a gente perceber, Marcos, e agora a própria Operação Lava Jato e outras do gênero vêm mostrando, que há uma relação de promiscuidade muito grande entre a administração pública e o tráfico. Entre a administração pública e a criminalidade. Ou seja, na ausência do próprio estado ou com a conivência e parceria do próprio estado, o tráfico e o crime organizado acabou se formando de uma maneira muito forte, tomando conta efetivamente dessa região do Rio de Janeiro. Essa é uma realidade deles, mas que também acaba tendo relação com outros estados. São Paulo não é muito diferente, o Espírito Santo não está muito diferente disso. O que a gente percebe, portanto? A criminalidade, em especial de tráfico de entorpecentes, ela vem ganhando uma conotação nacional. Se a gente parar para pensar, esse não é um crime nacional, esse é um crime transnacional. O Brasil é um país de fronteiras e principalmente ali, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Peru, você acaba tendo aqui uma rota de passagem. Então, essa realidade do tráfico de entorpecentes, ela se apropria do estado brasileiro, de todas as regiões do estado brasileiro e acaba formando grandes grupos. E aí você tem o PCC por um lado, o Comando Vermelho por outro e os grupos que vão se formando nos outros estados, Belém é uma realidade disso, que nós temos núcleos aqui organizados dessas instituições comandando as casas penais. Então, observe, eu vou fazer uma comparação muito forte, mas eu acho que vai ficar mais fácil para o nosso amigo de casa entender. É como se fosse um câncer em metástase. Aquilo se espalhou para todo o Brasil. Aquilo que era um problema em tese pontual do Rio de Janeiro, acabou tomando conta do Brasil inteiro. Então, esse é o primeiro painel. A gente precisa entender que a criminalidade, ela é nacional e de que tipo de criminalidade eu estou falando. Tráfico, crime patrimonial e por aí afora. Quando se trata da capital paraense e do estado do Pará, nós temos características diferentes. Eu queria que você falasse sobre elas. A gente, quando pensa assim, essa é mais uma das razões da importância da gente discutir isso com a sociedade civil. Todas as vezes que a gente escuta, a violência está aumentando em Belém do Pará ou no estado do Pará. A pergunta é, de que tipo de violência eu estou falando? De que tipo de crimes eu estou falando? E por que eu estou fazendo essa ponderação, amigo de casa? Se a gente pegar as estatísticas e o noticiário, infelizmente mais um latrocínio no centro de Belém, no bairro da Batista Campos, um roubo que acabou infelizmente vitimando uma pessoa que infelizmente reagiu a uma tentativa de roubo e foi morta. O que acontece? Bairros como Marco, Nazaré, o Marizal, Batista Campos, Campina, Reduto, são bairros onde você tem uma circulação maior patrimonial, ok? São tidos como bairros de classe média, classe média alta em Belém. E é natural que nesse tipo de bairro você tenha ocorrência de crimes patrimoniais. Furtos, roubos e latrocínios, principalmente. Por outro lado, quando eu olho para a região considerada periférica de Belém, jurunas, cremação, guamar, barreira e por aí vai, outros tipos de crimes eu percebo com mais ênfase. Violência doméstica, tráfico, homicídio, poluição sonora. Então a pergunta é, eu não posso ter um único remédio para tratar o mesmo mal se ele tem sintomas diferentes. Portanto, na região considerada, em tese, o centro de Belém, a região mais nobre de Belém, eu preciso de uma estratégia específica ou algumas específicas. Por outro lado, para a região considerada periférica, que é dominada pelo tráfico de entorpecentes, as minhas ações têm que ser outras, não só de repressão, mas também com uma política ali, um cinturão e uma rede de proteção social para que eu possa, principalmente, fazer com que o Estado resgate esse território que hoje está completamente dominado pela criminalidade e pelo tráfico de entorpecentes. Henrique, eu vou pedir o teu olhar mais de sociólogo agora. A gente sabe que esses atos de violência, eles são consequências, né? O que é que está pela base da causa? Veja, existe uma relação muito estreita, Marcos, entre o tráfico e os crimes patrimoniais. E aí, a gente vai ter um terceiro aspecto aqui, que é a história da ressocialização, que muito se fala e muito se questiona. Quando a gente pensa numa região considerada periferia de Belém, essa região, ela está completamente abandonada pelo poder público, e aí eu estou falando do município e do Estado, ok? E ela está completamente desassistida. Essas pessoas, elas têm que aprender, desde muito cedo, a se virarem, se virem. A realidade de vocês é essa daqui, se virem, deem o jeito de vocês. E ela acaba desenvolvendo estratégias para conseguir sobreviver. E nesse ponto, aquele garoto lá da região periférica de Belém, que não tem acesso à educação, saúde, escola, saneamento, cidadania, ele começa a enxergar no crime, e em especial no tráfico de entorpecentes, uma forma de ascender socialmente. Nós temos visto nas reportagens desses grandes traficantes, os caras moram em mansões de luxo, tem um patrimônio, tem uma vida nababesca, que, numa condição considerada normal, ele jamais atingiria esse patamar de vida. Então observe que acaba sendo, e eu estou falando de região de periferia de Belém, essa é uma estratégia de sobrevivência. Eu não estou dizendo que isso esteja certo. O que eu estou dizendo é uma relação de causa e efeito. O abandono do Estado acaba provocando, nesse tipo de realidade, um fomento a uma maneira de sobreviver, de ascender socialmente. É claro que, a partir do momento que eu tenho, nessa região dominada pelo tráfico de entorpecentes, eles vão fomentar o crime patrimonial em outro lugar. Por que que, normalmente, o crime patrimonial não acontece num território dominado pelo tráfico? Porque crime patrimonial chama atenção. Crime patrimonial chama atenção, inclusive, da polícia. E polícia, próximo de tráfico de entorpecentes, não é um bom negócio. Seja porque vai reprimir, seja porque, infelizmente, isso não é um problema da instituição, isso é um problema do ser humano. O policial que, infelizmente, acaba fazendo da farda ou fazendo do distintivo um modo de ganhar a vida de maneira, eu diria, pouco republicana. A polícia, portanto, acaba sendo, em algumas situações, o policial, não a polícia, parceiro, acaba virando sócio daquele tipo de tráfico. Então, tráfico na região de periferia, pela ausência do Estado, crime patrimonial na região central, que é para onde eu posso pegar o celular e levar lá para o meu receptador. Esse cara consegue pegar o dinheiro aqui para consumir minha droga aqui. Então, há uma relação muito próxima aqui. Infelizmente, é uma lógica de mercado que a gente... Uma lógica perversa. Perversa. Que a gente precisa aprender que dá para resolver o problema, mas, diferentemente de uma obra, Marcos, que você investe dois, três anos e consegue edificar uma obra, salvo o BRT, né? O BRT não entra nesse rol. Essa é uma obra que não aparece. Essa é uma obra que demora 10, 20, 30 anos. E o problema é que o administrador público não quer fazer porque ele vai consagrar o adversário político dele daqui a 20 anos. Então, a gente fica desassistido. Fica meramente suscetível a atravessamentos políticos, a interesses políticos e a segurança pública, ela serve muito mais para eleger candidatos, nesse sentido. A segurança pública, ela serve a alguns interesses, ela tem alguns senhores. Agora, uma coisa que a gente vem observando, Marcos e amigos de casa, eu gosto muito de falar na TV Nazaré, eu vou explicar por quê. porque o amigo que está em casa, ele tem uma capacidade de dialogar conosco, de entender o que a gente está aqui sugerindo. Então, essa é uma grande vantagem que nós temos e por isso a minha alegria de estar sempre aqui. Vocês perceberam que nos últimos 10 anos, pelo menos, com essa fragilidade da segurança pública, as empresas de segurança privada vêm crescendo assustadoramente? Muito. E algumas dessas empresas de segurança privada não oficiais são comandadas pela alta patente ou ainda da ativa ou da reserva das forças de segurança pública. Ou seja, percebeu-se que a insegurança pública provocada por uma gestão mal realizada ou simplesmente por não ser prioridade, ela acabou virando um grande negócio, principalmente para quem atua nas forças de repressão. Percebendo a fragilidade, eu ofereço o serviço, porque uma coisa é certa. Quem é que não quer proteção hoje? O problema é que essa proteção custa caro. Por que você tem plano de saúde? Provavelmente o amigo de casa tem um plano de saúde, porque ele não acredita que o plano de saúde público funcione. A lógica é exatamente a mesma. Tão perversa quanto. Porque de um lado, quando você chega na porta de um hospital que você fica horas esperando o leito e morre, é a tua vida que está em jogo. Por outro lado, na relação de segurança pública, você sai na rua, você é potencialmente vítima de um roubo, de um furto, ou pior, de um latrocínio, de um homicídio. Quer dizer, observe que a situação está beirando o insustentável. Quando você abriu o programa que você começou a falar da guerra da Síria, a gente observa, se em uma guerra eu tenho um quantitativo X de mortos, e no Brasil essa realidade é um pouco maior, eu não posso imaginar de outra maneira. Nós estamos vivendo uma guerra civil no Brasil. É uma guerra silenciosa. e mais do que isso, amigo de casa, o que mais nos incomoda enquanto cidadãos é o silêncio retumbante de quem deveria, pelo menos, nos dar uma explicação. O gestor municipal, o gestor estadual, ou quem deveria comandar as pastas, deveria chegar e dizer assim, nós estamos percebendo que a situação é essa, nós estamos com essas estratégias. A partir de hoje, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, segurança pública integrada com educação, integrada com comunicação social, integrada com outros projetos, todas essas pastas reunidas vão traçar uma estratégia para no médio a longo prazo tentar resolver o problema, seja social, seja de criminalidade. A gente não vê isso acontecer. Pois é, isso que eu ia te perguntar, nós temos, não capacidade, mas nós temos força para esse serviço de inteligência? Temos. Nós temos força sim. Sabe por que eu digo que nós temos? Uma das situações que vem sendo utilizadas nas grandes cidades, eu vou te dar o exemplo de Bogotá. Bogotá, na Colômbia, se você pegar 20 anos, ela era completamente dominada pelo narcotráfico. Dá uma olhadinha como é que está a Bogotá, ainda tem os seus problemas, mas isso consegue ser resolvido. O monitoramento remoto, ele é uma ferramenta muito importante para que a gente possa saber os focos de problemas e atuar nisso. A questão toda é que nós não temos monitoramento remoto suficiente, a área de inteligência das polícias civil e militar é extremamente competente, eles têm esses levantamentos sim, o município simplesmente fica alheio a tudo isso, olha a banda passar e diz assim, não é comigo, esse aqui é um problema do Estado, eu, município, não tenho nada a ver com isso. A partir do momento que eu começar a integrar esses elementos, eu tenho mais um reforço nas políticas de segurança pública. Porque o grande problema, amigo, é que política de segurança pública no Brasil é visto exclusivamente como aumento de efetivo policial, ou aumento de repressão, ou aumento de prisão. não é isso que nós queremos e não é isso que nós precisamos, porque as casas penais estão superlotadas. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Prender, utilizar a prisão como um mecanismo de segurança pública já vem nos mostrando que não dá o resultado que a gente espera. Portanto, eu não posso pensar em segurança pública exclusivamente com policiamento na rua. O monitoramento eletrônico, o monitoramento remoto é uma ferramenta importante. mapear a cidade para eu saber onde estão os problemas e que tipo de criminalidade eu tenho em cada região, para a partir daí ter uma estratégia diferente, é uma outra saída. Trazer o município para criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública é uma outra realidade. Vamos compartilhar as informações entre guarda municipal, polícia militar, polícia civil, também é uma outra realidade. Mas a gente não observa isso. Aliás, em relação ao município, o que se observa é assim. Como nós estamos em frangalhos, porque todos nós temos medo de sair de casa, e aí a gente busca um carro blindado, a gente começa a desenvolver todas as estratégias de sobrevivência. Eu acho que a gente deveria, inclusive, fazer um curso de sobrevivência urbana, porque tem sobrevivência na selva, né? A gente tinha que fazer um de sobrevivência urbana para aprender a lidar com esse tipo de situação. Aí você sai da sua casa às oito horas da noite, sai do seu trabalho, enfim, vai dar uma volta, você passa por um sinal que está fechado. Qual é a reação que a maioria de nós tem quando vê um sinal fechado à noite em Belém? Avança o sinal. Avança o sinal. Porém, Marcos, o que é que vai acontecer se você avançar o sinal? Você vai ser multado. Multado. Então, observa, como é que o poder público aqui, o município, trata essa questão? Eu, município, fico alheio totalmente a participar dessa política de prevenção, que é o que a gente precisa, principalmente, mas se o cidadão avançar um sinal, ele cometeu uma infração de trânsito. Entendam, porque eu sei que vai chover de crítica. O Salma está dizendo que é para a gente cometer infração de trânsito? Eu estou dizendo que a gente acaba cometendo infração de trânsito algumas vezes, porque tem medo de ficar parado num sinal e ser vítima de um roubo. Para garantir a sua segurança. Garantir a sua segurança, a sua vida. Só que quando você avança em tese para garantir a sua vida, você leva uma multa de trânsito. Experimenta recorrer lá para ver se você ganha. Não vai ganhar, porque você cometeu uma infração de trânsito, o fato é típico, está previsto na legislação. Então, observa como é que o Estado, e aqui eu estou falando do ente municipal, trata a gente. Eu não faço absolutamente nada para colaborar com a segurança pública, mas se você atravessar essa linha aqui, meu caro Marcos, eu vou te multar. Quais seriam as estratégias, no seu pensamento, Henrique, que pudesse direcionar ou atenuar essa questão de violência? Passa por algumas situações. Uma delas, eu não consigo ver nenhuma política de segurança pública que envolva entes separados. nenhuma. Então, tem que chamar para o diálogo União, Estado e municípios. Essa questão que nós falamos ainda há pouco do Rio de Janeiro e como eu falei da União, eu vou falar de intervenção federal, que essa talvez seja uma das grandes reclamações da população paraense. Por que não fazer intervenção federal no Pará? Eu sempre digo assim, medida isolada não vai resolver um problema que é complexo por natureza, porque a violência não tem uma causa. Porque se ela tivesse uma causa, eu usaria o remédio para aquela causa e estaria resolvido. Como isto é multifatorial, eu vou trazer a Força Nacional de Segurança para o Pará. Eu vou instalar em Belém durante seis meses. Vai reduzir a criminalidade? Vai. Claro que vai, porque a cidade está sitiada. E aí, quanto mais o espaço público é ocupado por agentes de segurança pública, reduz a tua criminalidade, naturalmente. O problema é que depois que eles forem embora, a criminalidade retorna. E mais ainda, digo mais forte. trazer as forças de segurança e não fazer o dever de casa não vai resolver o problema. O Estado não dialogar com o município para tentar desenvolver estratégias de participação também não vai resolver o problema. Se eu colocar... Eu me lembro que o Donald Trump, quando ele assumiu, ele resolveu construir aquela história de um muro. Lembra que para separar Estados Unidos e México, chamado Muro da Vergonha? Esse Muro da Vergonha existe em Belém do Pará, só que esse Muro da Vergonha é invisível. É o Muro da Exclusão Social. Quanto mais eu continuar tratando as pessoas que moram na região de periferia de Belém, uma região extremamente vulnerável, quanto mais eu ficar negligenciando essas pessoas, mais eu vou permitir que ali dentro se instaure focos de violência, principalmente no crime organizado. Mas era isso que eu ia te perguntar. Nós não estamos tratando só da consequência ao invés de tratar da causa? A sensação que eu tenho, amigo de casa, é que nós estamos enxugando o gelo. Porque a gente está sempre dois passos atrás, não é nem mais um. Nós estamos a dois passos atrás. Ah, mas aí aconteceu um crime, chocou a cidade de Belém, vamos correr, vamos atrás, aí aquela operação pirotécnica, né? Helicóptero para um lado, 300 viaturas nas ruas, o crime já aconteceu. Tudo bem que a gente precisa encontrar os responsáveis para que eles possam ser punidos na forma da lei. Ainda tem mais esse outro detalhe. Por que eu estou falando na forma da lei? Porque entre as lendas urbanas de Belém, uma delas hoje é a milícia. Porque a milícia, parece aquele ditado espanhol, né? Yo no crey las brujas, pero que las hay, hay. A milícia é mais ou menos isso. Ninguém afirma com 100% de certeza que existe milícia. Mas é interessante que a gente observa que algumas mortes acontecem com característica de execução. Então, observa, a partir do momento que um agente público usa, de novo, ou a farda ou o distintivo para cometer esse tipo de crime, isso é inaceitável. Isso é uma prova da falência do Estado. E não é uma falência, para que não fique pensando de partido político, não é uma falência deste partido, daquele partido, da instituição Estado que está falindo, que deveria regular as relações sociais. A polícia é um braço armado importantíssimo do Estado, mas ela tem que cumprir o seu papel. A partir do momento que ela exorbita, ela também está cometendo um tipo de crime através do seu agente. Isso não pode acontecer no Estado de direito. Ok? Então, portanto, senão a gente esquece lei, esquece tudo, vamos voltar para a lei de talhão, olho por olho, dente por dente, está tudo resolvido. E é interessante como a gente não tem credibilidade na polícia, na maioria das vezes, nem no judiciário. Porque quando acontece um roubo em Belém ou um furto, que uma pessoa é pega, o que a população faz? Ela lincha, de preferência até a morte. Ou seja, nós estamos vivendo um Estado de selvageria e barbárie. Agora, isso é inaceitável. Quer dizer, como é que você pode me justificar, amigo de casa, que na Síria, que está em guerra, morra menos gente do que no Brasil? Quer dizer, não tem uma explicação lógica para isso. A gente precisa de um choque de gestão. Ou a gente para com essa pirotecnia de palanque político e entende que política de segurança pública é uma coisa séria, que isso deve ser levado à frente com outras estratégias, como educação, como resgate de cidadania, como resgate de território, ou a gente está criando um futuro ainda mais nefasto. Infelizmente, nós tivemos uma equipe de televisão aqui de Belém que sofreu hoje um roubo. Nós estamos vivendo tempos sombrios, Marcos. Tempos absolutamente sombrios. Ou a gente se conscientiza de que a coisa precisa mudar e cobra de quem a gente elegeu para fazer o papel ou a gente simplesmente vai construir um bunker dentro de casa e ficar lá escondido para não ter que sair. Mas você não acha que não percebe que nós temos exemplos que vêm de cima para baixo. Hoje, a corrupção impera no país. É uma violência ao patrimônio público, é uma violência às pessoas que precisam de políticas públicas. Como é que a população pode enxergar esse momento histórico, principalmente diante de tanta corrupção? A corrupção é uma coisa endêmica no Brasil. É impressionante o quanto isso marca a nossa história. E aí eu vou fazer um desafio ao amigo de casa. Vamos fazer um mea culpa. Sabe por quê? Porque todos nós algum dia cometemos as nossas corrupções. É quando você fura a fila, é quando você liga para o amigo que consegue tirar a sua carteira de identidade de uma maneira mais rápida. Aí fica difícil a gente exigir do nosso representante uma postura límpida, ética, proba, se no dia a dia a gente também comete as nossas pequenas corrupções. Marcos, é impressionante como esse assunto precisa ser explorado e a população precisa estar consciente. É o que eu sempre digo, eu já dei esse exemplo aqui, e vou trazer de novo. Quando você dá uma bofetada em alguém que comete uma lesão corporal de natureza leve, pasma, isso é mais grave do que emprego irregular de verbas públicas. é mais grave, quer dizer, o agente público que pega a verba e destina para outra finalidade, eu nem estou dizendo que ele vai colocar a verba no bolso, eu estou dizendo que ele vai aplicar no lugar errado. É menos grave do que uma lesão corporal leve. Quer dizer, não pode dar certo um país que privilegia essa classe política em detrimento da população. Foro privilegiado, como é o termo usual, mas o termo correto é foro por prerrogativa de função numa democracia consolidada, é inaceitável. Eu estou criando privilégio para uma classe que não faz outra coisa se não nos enganar. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas por isso. Eu acho que a gente está tendo oportunidade com a Operação Lava Jato com alguns reparos de passar o país a limpo. Tomara que a gente aproveite a oportunidade e se conscientize, a gente está num ano eleitoral, que a gente tem mais uma vez a obrigação de fazer uma escolha certa. E mesmo assim, a gente corre o risco de errar. Mas se a gente errar, a democracia tem instrumentos para a gente expurgar essas pessoas. A gente também não pode ficar em casa com aquela síndrome de Maísa, né? Meu mundo caiu, fiquei lá triste, eu votei mal, mas aí não é comigo. Não, é com você sim. É com você a partir do momento que você é cidadão. Se essas pessoas estão lá, é porque nós elegemos. E se nós as colocamos lá, a gente tem mecanismo para tirar. Ou a gente toma consciência disso e faz o nosso papel, ou a gente vai continuar se eternizando como vítimas. Henrique, já estamos quase no final do programa. Eles passaram esse tempo todo e qual seria a sua orientação, a sua informação para as pessoas aqui de Belém, a gente coloca dentro do nosso território, que vivem esse momento de violência? algumas orientações eu acho que são importantes. A primeira, de novo, aquela estratégia de sobrevivência urbana. Sai de casa, toma todos os cuidados necessários. Volta para casa, observa tudo, olha tudo. Além disso, evitar a exposição. Olha que ponto a gente chegou. Evitar a exposição com o celular, com o joelho, porque o celular é o principal objetivo. O celular do civil, com as aspas para o civil, e a pistola ponto 40 do policial militar de baixa patente, que é o alvo principal do crime organizado, principalmente. Então, tomar esse cuidado quando você sai de casa ou quando você retorna para casa. Nunca, jamais, em hipótese alguma, reagir a um crime patrimonial, reagir a um roubo, a alguma coisa do tipo. Por quê? Porque ao invés de um furto ou ao invés de um roubo, isso pode se transformar num latrocínio. E a gente ter a consciência de que pode e deve votar melhor, deve exercer o nosso papel como cidadão. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vir aqui, porque eu sei que a repercussão é muito boa. E eu me coloco sempre à disposição da TV Nazaré para atuar nesse papel de cidadania. É a oportunidade que eu tenho de devolver para a sociedade um pouco daquilo que eu aprendi. Então, a minha felicidade realmente é renovada. Muito obrigado pelo convite, pela irresponsabilidade de me convidar mais uma vez e eu estou sempre à disposição. Obrigado, Henrique, pela sua participação e pelas suas informações. Você pode participar do Diálogo Aberto pelo nosso WhatsApp número 988023444. Você manda a sua pergunta e diz o seu bairro e a sua cidade. A gente volta daqui a pouquinho. E neste bloco do Diálogo Aberto vamos falar sobre os distúrbios do sono, mudança nos padrões do sono ou nos hábitos noturnos que podem afetar a saúde. Os distúrbios do sono são capazes de provocar mudanças drásticas no metabolismo e deixar o organismo mais vulnerável a doenças. E para entendermos mais sobre este assunto eu converso com a médica neurologista Maria de Jesus Prazeres. Muito obrigado por estar aqui com a gente e falar sobre o distúrbio do sono que eu acho que é um assunto que é muito relevante principalmente para aquelas pessoas que têm insônia. Mas antes da gente saber sobre os distúrbios do sono era interessante eu saber o que é o sono. O sono ele é uma necessidade do organismo nós nascemos programados para ter um ciclo que a gente chama de ciclo sono-vigília então nós estamos acordados na vigília e nós entramos no sono. Essa necessidade ela não é só uma necessidade de descanso ela é uma necessidade de reparação. O nosso organismo tal qual uma máquina ele precisa de reparação e essa reparação não só do corpo como do cérebro da sua memória do seu aprendizado ele acontece no sono. Quer dizer então que é o sono que armazena todo esse processo vivido durante o dia. Exatamente. É no sono que a gente vai fazer pequenos reparos no nosso sistema imunológico nos nossos digamos assim nos ferimentos no corpo nas mazelas ao longo do dia até uma coisa que você comeu e não caiu bem na questão da ansiedade no estresse que acontece no dia a dia no nosso aprendizado então o sono ele serve para reparar isso aquilo que aconteceu digamos assim de errado ao longo do dia. Quais são os benefícios do sono? Primeiro benefício boa saúde inteligência a sua memória melhora não que você fique mais inteligente mas se você tem uma atenção maior e uma capacidade de armazenar então isso vai ser é benéfico para o seu aprendizado para a sua memória para o seu desempenho do dia a dia. Quais são os distúrbios mais frequentes hoje? Por exemplo o que é um distúrbio do sono? O que é que pode ser caracterizado como distúrbio do sono? O distúrbio do sono é qualquer alteração que afete o ciclo sono-vigília a gente viu que existe um ciclo de sono e vigília então o distúrbio do sono ele afeta os dois ciclos independente da gente achar que é só o sono então os distúrbios do sono a gente pode classificá-los em quatro sintomas existem mais de cem mas para a gente ficar resumido a gente vai classificá-los de acordo com um sinal ou sintoma vamos considerar o primeiro grupo são aquelas pessoas que têm dificuldades para dormir para se manter dormindo ou porque acordam várias vezes à noite ou porque têm dificuldade de iniciar o sono ou porque acordam muito cedo então aqui neste grupo estão as insônias a insônia primária que tem fundo genético e a insônia secundária um estresse uma doença dor qualquer outra manifestação do dia a dia aqui também a gente tem a apnea obstrutiva do sono que a gente pode falar a parte que isso é um mundo a parte o segundo grupo são aquelas pessoas que têm dificuldade de se manter acordada assim como dormir mal é um distúrbio você ter qualquer interferência na sua vigília é um distúrbio isso chama hipersonia a hipersonia ela é bem mais rara do que a insônia mas ela existe são aquelas pessoas que precisam dormir muito tempo ao longo do dia para ter um se sentirem confortáveis descansadas e aqui também a gente vai ter a narcolepsia a narcolepsia é uma doença aonde em qualquer momento você pode ter você pode ter uma crise você pode cair literalmente cair de sono no terceiro grupo a gente vai ter os distúrbios comportamentais do sono aqui é um comportamento diferente do esperado por exemplo terror noturno sonambulismo o que é terror noturno? terror noturno é quando a pessoa acorda gritando com pesadelo com alucinações então isso geralmente é uma doença então o terror noturno sonambulismo pernas inquietas todas essas manifestações que acontecem no sono elas vão acontecer numa fase chamada sono REM perna inquieta é aquela que ela fica sempre movimentando a perna sempre movimentando a perna inquieta ela acontece antes do sono REM e o sonambulismo terror noturno eles vão acontecer no sono REM nas fases do sono e para a gente completar os distúrbios do sono vamos considerar a última categoria que são aquelas pessoas que não tem um hábito por exemplo trabalham em turnos fazem viagem aonde precisa atravessar um fuso horário então você sai 10 horas da manhã do Brasil chega 10 horas da manhã no Japão por exemplo então você não teve um ciclo de sono de dia escuro então isso a gente vai chamar de privação então esses quatro grupos a gente consegue colocar praticamente os mais importantes distúrbios a dificuldade de se manter dormindo a dificuldade de se manter acordado os comportamentos errôneos ao longo da noite e a privação do sono a senhora falou em sono e vigília existe qual é a diferença entre um e outro o que é o sono e a vigília qual a diferença sono e vigília é o nosso ritmo é o nosso relógio biológico a gente chama isso de ritmo circadiano todos os seres inclusive as plantas tem um ritmo de claro e esse ritmo ele é ditado pelo claro escuro pelo sol e pela noite então a gente já nasce com um genzinho programado para em determinado momento que está relacionado com a queda da luz no final da tarde alguns hormônios vão ser produzidos para a gente iniciar a nossa fase de sono então vigília é o dia a gente está acordado e o sono é a gente estar dormindo e isso é um ciclo normal pertinente a todos os seres vivos do planeta e esse ritmo ele faz com que o nosso relógio biológico trabalhe a nosso favor a senhora falou ainda agora há pouco sobre alimentação a alimentação pode interferir num bom sono? sim aí no sono a gente vai considerar a higiene do sono higiene do sono é aquilo que é importante para que você tenha uma boa qualidade de sono e entre essa higiene do sono está a alimentação essa alimentação não é só antes de dormir que você tem que ter uma alimentação com baixa caloria de fácil digestão sem estimulantes mas também ao longo do dia vão haver horários onde você precisa ter determinados alimentos digamos assim então de manhã o de jejum é importante que você faça um de jejum com proteínas à noite até o meio dia seu almoço e no final da tarde uma alimentação leve então os alimentos principalmente os alimentos com estimulantes café chá preto chocolate refrigerante eles vão afetar o sono então você precisa de alimentos que sejam mais relaxantes ou de baixa tenha uma boa digestão doutora qual são as consequências de pessoas para a sua vida que tem esses distúrbios do sono bom a gente tem consequências físicas e consequências psicológicas e mentais a consequência física se a pessoa não obedece os ciclos do sono porque são nesses ciclos que vão haver a reparação do organismo entre eles uma coisa que eu falei o sistema imunológico então essas pessoas estão mais sujeitas a terem doenças diabetes pressão alta distúrbios digestivos em relação a mente a gente vai ter mais dificuldade na memória mais desatenção mais estressado inclusive levando a doenças mentais em determinadas situações onde esse distúrbio do sono é grave eu preciso dormir a noite para estar bem ou qualquer parte do dia eu durmo e esse sono é reparador por exemplo dormir à tarde nós temos uma cultura muitas vezes aqui na região de você dormir um pouco à tarde isso é bom esse sono da tarde é bom se ele não for à noite ele é reparador ou deve ser só à noite bom primeiro a gente falou do nosso relógio biológico nosso ritmo circadiano então o melhor sono é aquele da noite porque essa escuridão que vai estimular um hormônio chamado melatonina junto com o hormônio do crescimento que servem para modular reparar os danos que vão acontecendo ao longo do dia então o sono do dia ele não é igual ao sono da noite o sono da noite ele é mais importante ele é o digamos assim ele é o sono verdadeiro ao longo do dia no final da manhã existe uma quedazinha no hormônio chamado do cortisol e junto com a alimentação a gente falou ainda agora que a alimentação um pouquinho maior você tem que ter mais demanda de energia para fazer essa digestão então uns 15 minutos 20 minutos depois do almoço ele é um sono benéfico ele é um sono para você melhorar a sua digestão é um descanso mas ele não substitui o sono da noite o sono da noite é que é importante para que todos os benefícios relacionados ao sono aí a gente pode repetir melhora da sua imunidade reparação dos danos do dia a dia melhora da atenção melhora da memória aconteçam isso acontece à noite em função da liberação dos hormônios que estão relacionados com o ciclo de claro e escuro então isso me remete a pensar que as pessoas que trabalham durante o expediente noturno eles não vão não terão uma qualidade de vida ou terão problemas provavelmente essa é uma uma questão né da da nessa fase que a gente está no momento no momento aonde a gente precisa muitas das vezes cada vez mais terem atividade noturna terem trabalhadores com atividade noturna e isso é um problema existem hoje alguns estudos que falam sobre a orientação para esse trabalhador mas isso causa sim alguma limitação no funcionamento na atenção da memória doutora me diga tem uma outra pergunta aqui para identificar os distúrbios do sono é preciso saber primeiro entender o que é o sono a senhora já explicou né mas esse sono é benéfico para o ser humano em alguma situação é necessário fazer uma polisonografia polisonografia é isso? polisonografia 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 é uma ferramenta é um instrumento diagnóstico aonde a pessoa vai dormir numa clínica monitorada então ela vai ter monitores na cabeça para ver as ondas relacionadas ao sono monitores no seu tórax para ver o momento respiratório na perna para ver os movimentos da perna no coração para ver a frequência cardíaca enfim ela vai ter muitos monitores registrando dados relacionados a ondas cerebrais frequência cardíaca frequência respiratória saturação movimentos da perna movimentos do abdômen enfim então esse exame ele traz muitos dados e a soma o estudo desses dados podem nos favorecer um entendimento melhor dos distúrbios do sono me diga uma coisa existe uma estatística entre homens e mulheres qual é que tem mais insônia se é o homem ou se é a mulher sim a mulher costuma ter mais insônia enquanto que o homem costuma ter mais a apneia obstrutiva do sono o que é a apneia obstrutiva do sono? a apneia obstrutiva do sono é uma doença aonde quando a gente dorme para entender quando a gente dorme a gente não precisa estar pensando acordando para respirar a gente respira normalmente né e imagina quando uma pessoa dorme se ela tivesse dificuldade se ela tivesse que acordar para prestar atenção na respiração dela é mais ou menos isso que é a apneia do sono por alguma situação que impeça a passagem de ar ao longo do seu trato respiratório essa pessoa vai despertar geralmente com uma sensação de sufocamento ou ronco muitas das vezes esse é um micro despertar ela não percebe esse micro despertar ele se manifesta com ronco quem está no lado é o que percebe né a senhora falou ainda agora de sonambulismo existe uma lenda e eu não sei se é lenda que uma pessoa quando está nesse estado ela não deve ser acordada isso procede? não não procede agora se você o sonambulismo ele é muito frequente nas crianças e adolescentes e ele tende a sumir na fase adulta normalmente não precisa de tratamento medicamentoso o que você deve fazer é conduzir aquela pessoa sem acordá-la ao seu leito agora não existe essa lenda né olha se acordar a causa é ruim não eu acho que é uma questão de bom senso biologicamente o que é esse sonambulismo? sonambulismo no sono-rein tá antes o que é o sono-rein? pra gente poder entender então a gente vai entender as fases do sono o sono ele tem antigamente era quatro fases e o sono-rein hoje a gente considera três fases e o sono-rein a fase um é a fase de sonolência a fase dois é a fase onde o nosso metabolismo as reações do nosso corpo começam a diminuir então o coração fica mais lento a respiração fica mais lenta as reações ficam mais lentas e essa lentificação que a gente chama de metabolismo ela vai diminuindo mais ainda na fase três é aí que acontecem as reparações as reparações de pequenos danos no sistema imunológico nas nossas células então eu só posso ter a reparação se eu estiver na fase três exatamente por isso a importância de você manter o sono e não ficar acordando ao longo da noite porque quando você acorda ao longo da noite você vai ter dificuldade nessas fases você vai quebrar essas fases então essas três fases são relacionadas a essa reparação e aí nós temos uma última fase chamada sono REM esse REM essa palavra REM significa movimento rápido dos olhos e nessa fase é como se houvesse um desligamento completo dos nossos movimentos o único movimento que acontece é o movimento do olho por isso é daí o nome dessa fase e aí acontece a reparação da nossa mente da nossa memória do nosso aprendizado aí também acontece os sonhos que ainda são coisas incógnitas ainda para o estudo científico então nessa fase aonde a gente deveria estar completamente desligado os nossos movimentos imagina uma pessoa que está sonhando mas ela não tem os movimentos desligados ela levanta ela vai até a janela ela senta na cama então não se sabe exatamente por que mas em algumas pessoas essa fase de atonia quer dizer o desligamento dos músculos não acontece daí o sonambulismo entendi quais são os tratamentos para as pessoas que têm distúrbios do sono o tratamento ele vai desde uma boa higiene do sono até tratamentos comportamentais por exemplo doenças como que causam dor crônica ansiedade estresse tudo isso pode levar ao sono a distúrbio do sono então em vez de você usar um remédio para o distúrbio do sono você deveria tratar esse distúrbio e culminando com o tratamento medicamentoso o tratamento medicamentoso a gente tem que abrir um parênteses aqui o mesmo medicamento que faz a pessoa dormir também pode fazer ela ter insônia então isso tem que ser monitorado por um médico então você tem um tratamento simples que qualquer pessoa pode fazer observando a higiene do sono você tem o tratamento secundário relacionado a um outro processo relacionado ao sono que esteja causando sono como por exemplo dor crônica e você tem o tratamento medicamentoso propriamente dito que vai ser ofertado por um médico depois de um diagnóstico tem uma pergunta aqui da Paula Santos ela disse assim que ela sente sono o dia todo ela dorme cedo mas quando ela se acorda ela se acorda cansada ainda bom aí a gente precisa de um diagnóstico talvez a polisonografia seja importante para ela porque nós podemos estar diante de uma apneia obstrutiva do sono a apneia obstrutiva do sono nem sempre vem com ronco e um eu acho que o principal a principal manifestação é a sensação de acordei mas estou é como se eu não tivesse dormido me sinto cansada indisposta rendendo pouco e isso pode ser uma apneia o melhor a melhor ferramenta aí seria fazer uma polisonografia procurar um médico fazer um diagnóstico a apneia do sono pode trazer outras complicações para a pessoa pode a apneia do sono como existe essa dificuldade na ventilação você vai aumentar a pressão frequência cardíaca o coração vai trabalhar mais e isso pode ocasionar hipertensão diabetes doenças do coração então até muito digamos assim pouco tempo atrás se negligenciava o sono achava que eu prefiro nem dormir porque assim eu vou aproveitar mais o meu dia hoje a gente sabe que não o sono ele é tão importante quanto a nossa vigília a gente falou do ciclo sono vigília que isso é importante para o funcionamento normal do corpo então quem consegue levar estabelecer bem esse ciclo sono vigília respeitando o seu relógio biológico provavelmente vai ter menos problema menos doença e vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor e mais longa tem uma outra pergunta aqui do Cláudio Souza ele diz que ele tem dificuldade de dormir dorme por volta de uma hora da manhã e acorda às cinco horas isso pode representar problemas para a saúde dele? sim com certeza provavelmente isso é uma insônia essa insônia ela pode ser primária genética mas ela pode estar também sendo causada por algum outro distúrbio também mereceria uma avaliação para fazer um diagnóstico o que é que é insônia primária? insônia primária é aquilo que não tem causa provavelmente a genética apesar da pessoa ter todas as medidas necessárias para um bom sono ela não consegue dormir e a insônia secundária é quando existe uma manifestação dor outra doença precisa levantar várias vezes para ir ao banheiro porque está tomando uma medicação ou porque tem problema na bexiga então a insônia secundária existe alguma outra coisa que faz a pessoa estresse, ansiedade depressão o estresse, ansiedade e depressão eles dificultam o início do sono são aquelas pessoas que deitam e começam a pensar nos problemas então isso provavelmente é uma insônia se esse sintoma se mantém por mais de três semanas então precisa de um tratamento doutora uma pergunta bem qual a relação do nosso sistema neurológico com o sono o sistema neurológico ele tem tudo a ver com o sono porque o sono principalmente a fase REM é o momento de reparação do cérebro é o momento onde aquela memória curta vai se transformar numa memória a longo prazo melhora a atenção melhora o desempenho cognitivo então o sono principalmente a última fase do sono ele tem tudo a ver com o cérebro então o cérebro sem o sono as pessoas podem desenvolver dificuldade na memória desatenção ficar mais irritadas porque dorme pelo simples fato de dormir mal quantas horas eu devo dormir durante o dia para que eu possa ter uma qualidade de vida boa a média são de sete a oito horas para um adulto é lógico que existem as exceções mas de modo geral sete a oito horas é um bom tempo e para quem dorme cinco horas se a pessoa acorda se sentindo bem é possível que essas cinco horas sejam benéficas para ela mas se ela acorda com a sensação de cansaço se ao longo do dia ela tem uma dificuldade às vezes até um pensamento mais lentificado então significa que ela mesmo está se sabotando então ela precisaria dormir mais um pouquinho tem uma pergunta aqui também de uma outra telespectadora que ela diz o seguinte normalmente ela dorme de luz acesa isso não implica numa qualidade de sono já que a gente precisa de um ambiente de estar em um ambiente de sono com certeza o nosso relógio biológico qual é a primeira coisa que faz esse relógio biológico funcionar? a primeira coisa é o próprio ciclo da luz então de dia estimula determinados hormônios à noite vai estimular outros hormônios então esse ciclo que é controlado pela luz imagina que ao final da tarde quando a luz vai caindo começa a entrar em atividade um hormônio chamado melatonina para preparar a gente para o sono mas se eu chego em casa e acendo todas as luzes para o cérebro é como se fosse de dia então as informações para que a melatonina comece a ser produzida e você tenha uma boa qualidade de sono elas vão ser interrompidas quando eu desligar essas luzes todas ela vai começar a ser produzida mas que horas eu vou desligar? 11 horas? meia noite? se sabe hoje que o pico dessa melatonina se dá por volta de 1 a 2 horas da madrugada se você perder este pico você não vai ter melatonina naquele dia você pode até dormir mas as fases do sono elas vão ser quebradas elas não vão durar o suficiente e a reparação que deveria acontecer naquele dia não vai acontecer então essas pequenas danos nas nossas células que num dia pode ser desprezível imagina isso sendo acumulado ao longo dos anos isso que causa as doenças existe uma faixa etária que existe essa predisposição maior para o sono por exemplo na criança no adolescente no adulto para o distúrbio para o sono justamente por causa desse ciclo da luz o idoso ele tem mais dificuldade a luz ela entra pela retina pelo olho e ela vai dar uma informação lá para um núcleozinho do cérebro chamado supraquiasmático lá para que esse núcleo produzir e dar informações para a melatonina ser ativada e doenças primariamente doenças relacionadas ao olho que acontecem com o envelhecimento eles vão fazer com que o idoso tenha menos exposição ou uma exposição inadequada a esse ritmo de luz escuro por isso que muitas das vezes no final da noite você vê aquelas agitações desorientações inclusive delírios no idoso por causa dessa exposição inadequada ao ciclo noite escuro fora essa questão primária da luz e do envelhecimento da retina a gente tem outras doenças dor crônica estresse ansiedade e as outras doenças que são um pouco mais frequentes características do idoso qual é o especialista o médico especialista que eu devo procurar se eu estou com distúrbio do sono o neurologista dentro da própria neurologia existem médicos especializados em sono a apneia obstrutiva do sono nós temos também outras especialidades que cuidam dessa situação otorrino também cuida dessa situação pneumologista da apneia obstrutiva mas de modo geral procurar um neurologista fazer um diagnóstico para depois a gente pensar no tratamento doutora nós estamos já quase no final do programa eu queria que a senhora desse uma orientação para quem quer ter uma noite de sono agradável quem quer ter um sono reparador bom primeiro a higiene do sono devido a essa exposição inadequada a luz a gente chega em casa ligando todas as luzes o ideal seria que duas horas antes de você estabelecer um horário quero dormir às onze horas essa seria uma boa hora entre dez e onze horas então duas horas antes você tentar desligar todas as luzes fica na penumbra desliga as luzes televisão nem pensar ideal é não ou então deixa só uma televisãozinha ali no canto responde seus e-mails usa o tablet usa o computador até duas horas antes do seu horário estabelecido alimentação leve de fácil digestão ter um ambiente agradável um pouco barulho ruído sem luz luz então nem pensar não usar estimulante depois das cinco horas das dezessete horas e tentar corrigir algum problema que a pessoa tenha por exemplo se ela usa algum medicamento diurético tentar passar esse medicamento para o dia existem medicamentos que causam insônia então conversar com o seu médico se existe uma outra doença que cause dor tentar tratar essa dor então de modo geral ter um hábito do sono uma higiene do sono e que esse hábito ele se repita porque quando você tem um hábito saudável relacionado à higiene do sono naturalmente o seu sono vai vir naquele horário naquele horário que você programou mas para isso precisa ter um ritmo precisa ter um hábito e esse hábito ele não se constrói num dia nem numa semana precisa ir semanas para criar um hábito muitas das vezes a insônia elas se devem a maus hábitos que foram criados ao longo dos anos então a higiene do sono eu acho que é fundamental para quem quer ter uma boa noite de sono e uma saúde mental e por que não do seu corpo tá certo doutora obrigado pelas suas informações eu acho que foi muito importante para quem tem insônia ou para quem quer ter uma boa qualidade de sono eu que digo obrigada e estou à disposição obrigada e no diálogo aberto de hoje eu conversei com a médica neurologista Maria de Jesus Prazeres que falou sobre os distúrbios do sono e para participar do nosso programa é só enviar mensagens para o nosso WhatsApp número 988023444 a gente se encontra na próxima edição até lá e aí